Será que todos os sorrisos têm o mesmo significado? Você sabe identificar quando alguém sorri na sua frente de maneira falsa? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre isso. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos falar sobre sorrisos falsos, máscaras sociais utilizadas na face e até mesmo critérios do sorriso de felicidade genuína. Mas antes disso, vale a pena lembrar. Já clica aqui para se inscrever no canal Metaforando, tá certo? Se inscreva aqui, curta esse vídeo. Caso você queira aprender mais e entender mais sobre o comportamento emocional das pessoas, sobre o comportamento humano e sobre as pessoas, né? No geral, as emoções das pessoas ao seu redor. Ok? Clica aqui e já se inscreve. Então, para começar o nosso vídeo, vale um questionamento. O que seria um sorriso? O sorriso é realmente, por si só, um atestado de que a outra pessoa está feliz? Alguns pesquisadores, como é apontado em Lyspotting e Pamela Mayer, indicam que o sorriso é o tipo de máscara social mais utilizado, especialmente em situações públicas ou situações onde a gente tenta manter a cortesia social e evitar momentos embaraçosos. O sorriso, essa forma facial muito conhecida, onde os cantos dos lábios se elevam em ângulo ascendente em direção às bochechas. Em algumas ocasiões, os olhos também se comprimem. É uma expressão facial que sempre gerou muita dúvida. Quantos de nós, afinal de contas, já não sorrimos quando estávamos tristes ou quando estávamos ali incomodados com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação e para manter o bom convívio social naquele momento, acabamos dando um sorriso? Muitos de nós já passaram por isso, não é mesmo? Então a gente já consegue entender que mesmo quando alguém está sorrindo, nem sempre o significado por trás daquele sorriso será que a pessoa está feliz ou até mesmo de que todos os sorrisos são feitos de formas iguais. Para você ter uma noção, podemos utilizar o sorriso como foi falado no contexto de máscara social e até mesmo para tentar esconder que algo ruim vai acontecer. Podemos usar o sorriso para mascarar as nossas intenções. E isso não significa que nós estejamos felizes, que nós estejamos gostando ou até mesmo que nós não vamos fazer nada de negativo naquele momento. Isso pode ser observado na prática em alguns exemplos. O primeiro deles é naquele infame episódio no antigo e extinto programa da MTV do apresentador João Gordo, onde ele e o ator Dado Dolabella trocaram farpas e quase que chegaram ali a cometer uma agressão física mútua. Em determinado momento, quando o Dado Dolabella está trazendo o que seriam ali algumas armas brancas, por assim dizer, e coloca elas na mesa, uma discussão um pouco acalorada começa, dando a entender que os dois ali vão se desentender. Ou no mínimo, dando a entender de que eles não estão tão bem sintonizados emocionalmente naquele momento. Entretanto, você consegue ver tanto o João Gordo sorrindo, o apresentador, quanto o Dado Dolabella, que inclusive é quem vai levantar daqui a pouco e vai partir pra cima do João Gordo. O Dado Dolabella exibe um sorriso, a gente consegue ver a forma do sorriso no rosto dele, consegue ver inclusive os dentes à mostra, tem a abertura da boca. Entretanto, não podemos dizer pelo contexto e principalmente pelas situações que ocorrem logo em seguida de que nesse momento ele estava experienciando felicidade genuína, ou alívio, ou relaxamento, ou até mesmo prazer. O que foi? O que foi? O que foi? É mais provável dizer então que esse sorriso poderia ser atribuído a uma sensação de sarcasmo, uma sensação conhecida popularmente como deboche, ou que seria uma tentativa de se autocontrolar ou até mesmo mascarar o que ele estaria prestes a fazer, que era se levantar e partir pra cima do apresentador. Temos também o famigerado caso recente de Will Smith, que deu um tapa no rosto de Chris Rock durante a premiação do Oscar em 2022. Will Smith dá risada antes e também logo após o tapa desferido em Chris Rock. Inclusive ele dá risada da piada feita por Chris Rock, que teria motivado então o tapa de Will Smith. Conseguimos ver um sorriso de felicidade genuína quando ele ouve a piada. Entretanto, não dá pra dizer que ele experienciou felicidade genuína e muito menos observando as consequências ali daquela piada e até mesmo do que aconteceu ainda após Will Smith dar risada, ou seja, sorrir. Temos também um outro exemplo que mostra como o sorriso pode ser usado pra mascarar as nossas intenções, que é em uma das entrevistas onde os dois arqui-rivais durante toda a carreira de boxe, Holyfield e Todo Duro, estavam conversando sobre a sua última luta, os dois já bem mais velhos, e Todo Duro faz uma brincadeira ali dizendo que trouxe um presente pra Holyfield. Observem que ele exibe um sorriso ali bem convidativo quando vai apertar a mão de Holyfield. Pra logo em seguida entregar uma coroa de flores, fazendo uma piada dando a entender de que ele ia matar o Holyfield no ringue, e logo após isso, mesmo ainda sorrindo dando risada os dois, né, o Holyfield e o Todo Duro, acontece essa bagunça aqui. E esses são apenas alguns dos muitos exemplos que ilustram que a gente pode utilizar o sorriso pra mascarar nossas sensações e até mesmo nossas intenções. Outro exemplo também bem claro do sorriso é quando ele aparece em um momento incongruente, ou seja, quando, dentre vários outros sinais e uma análise contextualizada, o sorriso, a expressão de felicidade, aparece de maneira incongruente, ou seja, distoante de todo o resto dos elementos daquela situação. Podemos elencar, por exemplo, Susan Smith, quando foi na TV falar do desaparecimento de seus filhos e não conseguia parar de sorrir, ao mesmo tempo que clamava estar muito triste com o desaparecimento dos filhos. Algum tempo depois, a própria Susan Smith confessou ter matado os filhos. Um outro caso muito similar ao de Susan Smith foi o caso da Anne Downs, onde basicamente ela foi fazer a mesma coisa na TV, falar sobre a morte de seus filhos, que estava indignada com um assassino que teria atirado em seus filhos dentro do carro dela, e quando ela vai falar que lembra do sangue saindo da boca de sua filha, de quando sua filha morreu, ela diz que estava muito triste, que não conseguia dormir de noite, que aquilo perturbava ela, mas conseguimos observar o sorriso estampado no rosto aqui de Diane Downs. Inclusive, esse tipo de sorriso, nesse contexto, é considerado, conforme observado em Telling Lies, como um Duping the Light. Duping the Light seria basicamente a sensação que o mentiroso tem, uma sensação positiva, uma sensação prazerosa, em achar que ele está se safando com a mentira dele. Ou seja, é quando o mentiroso entende ou acredita de que sua mentira está funcionando, de que sua mentira está colando, de que as pessoas estão acreditando no que ele está dizendo. E novamente, uma outra expressão de sorriso, em um outro contexto, que não significaria apenas a vericidade genuína num sentido inocente, ou num sentido não prejudicial a terceiros. Então já deu pra ter uma boa noção de que nem todos os sorrisos são iguais, nem na sua forma de apresentação, e muito menos no seu significado. E é basicamente essa a premissa de um estudo muito interessante, realizado nos anos 90, chamado Que fala das diferenças entre a fabricação de uma microexpressão facial de sorriso de felicidade genuína e sorrisos de não felicidade genuína, ou seja, sorrisos posados, sorrisos falsos e por aí vai. O artigo em questão trata-se de uma revisão de pesquisas anteriores associadas à felicidade e expressões faciais, ou seja, é uma meta-análise de estudos feitos acerca da felicidade na face. Nessa revisão, os pesquisadores tentaram estabelecer marcadores, ou seja, critérios, para poder identificar como que seria a aparência de um sorriso de felicidade na face. Eles inclusive investigam a correlação entre os tipos de sorriso e as sensações experienciadas pelos participantes para tentar achar um padrão de sorriso de felicidade. E como que seria então a aparência de um sorriso de felicidade genuína? Segundo a revisão proposta nesse artigo, As pesquisas concluem então cinco marcadores que seriam confiáveis para discernir entre um sorriso de felicidade genuína e um sorriso social ou não genuíno. Os cinco marcadores então seriam A ação do músculo orbiculares ocule, que seria a contração do músculo ao redor dos olhos, a formação dos famosos pés de galinha, essas rugas adjacentes aqui à lateral do canto dos olhos. Um outro critério seria a ação do orbiculares ocule. Em conjunto com a ação do músculo zigomático maior, A ação simétrica do zigomático maior nos dois lados do rosto, ou seja, a musculatura, que puxa o canto dos lábios para cima em ângulo ascendente em direção às bochechas, ser contraída ao mesmo tempo, gerando uma forma simétrica de sorriso no rosto. Outro critério seria as ações do músculo zigomático maior feitas de maneira gradual e não bruscas, um processo que iniciaria se formando de maneira mais fraca até atingir um ápice para depois se desfazer, uma duração de contração do músculo zigomático maior consistente com as pesquisas previstas nos estudos sobre o sorriso de felicidade, e por fim, a sincronia entre as ações do músculo zigomático maior e do músculo orbicular ocule causaria uma contração de ápice ao mesmo tempo, tanto entre os músculos zigomático maior quanto os músculos orbiculares dos olhos. Então esses seriam alguns marcadores confiáveis. Se você observar os sorrisos que nós mostramos aqui, principalmente naquele contexto de sorrisos sociais, os sorrisos posados, o sorriso do todo duro logo antes de bater ali no Holyfield, e o sorriso do dado dolabela também antes de partir para cima do João Gordo, você observa que eles não têm alguns critérios, como por exemplo, pés de galinha, os sorrisos deles são feitos de forma brusca e são assimétricos. Você tem um lado do rosto mais contraído que o outro. Então são indicadores ali que não estão de acordo com o que seriam os critérios previstos nesse estudo que eu mencionei para vocês de um sorriso de felicidade genuína. Alguns outros artigos, inclusive feitos atualmente, mostram que não basta você observar uma face que tenha a presença do AU6, ou seja, do orbicular ocule. É preciso observar a contração, se ela foi feita de maneira gradual, e principalmente a duração desse sorriso. Mas via de regra, o ponto que a gente pode concluir é que nem todos os sorrisos são iguais, nem todas as formas de sorrir são iguais. Podemos observar sim alguns critérios mais confiáveis para distinguir entre um sorriso de felicidade genuína e um sorriso que não é de felicidade genuína, e de que mesmo ali os pés de galinha, as marcas e enrugamentos ali contraídos ao redor dos olhos, não podem ser levados apenas eles como o único critério confiante para dizer que um sorriso é genuíno. Tá certo? É sempre necessário observar mais sinais, a gente tem aqui cinco marcadores confiáveis, e também sempre que possível observar o contexto da situação. E essa é a nossa conclusão sobre os tipos de sorriso e como você pode diferenciar um sorriso social de um sorriso de felicidade genuína. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte e compartilhe o nosso vídeo. Tá certo? Vão ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho